O governo federal oficializou essa semana o uso de cordões com desenhos de girassóis como um símbolo para pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes. Em Angra, essa é uma luta que já vem acontecendo há um bom tempo. Eu vou conversar aqui com a vereadora Jane sobre a importância desse tipo de equipamento. Vereadora, quem que deve utilizar o cordão com girassol? Olha, primeiro, eu estou muito feliz porque foi sancionada, agora é lei nacional, foi sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a lei 14.624, de 17 de julho de 2023. O colar de girassol vai facilitar a identificação de pessoas portadoras de deficiências. Deficiências ocultas. Qual a importância disso? Eu já fiz até uma indicação, já pensando nisso, porque a gente milita nessa área também, a minha indicação de número 591, de 2023, onde eu solicito ao nosso prefeito, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, distribuição desses cordões de girassol. Porque tem pessoas que têm essa deficiência, que são as deficiências ocultas, como às vezes o autista, que muitas vezes não aparenta, a pessoa com surdez, que muitas vezes não aparenta. Para a gente é importante destacar de longe, quando a gente vê um colar desse, e para aquele que é portador da deficiência, também facilitar a entrada dele nos locais, facilitar o acesso, porque existe a carteira de identificação, a carteirinha. Mas a carteirinha, você não vê de longe. O cordão, ele é um destaque até muito lindo, porque o cordão de girassol, ele é lindo. Tenho certeza que nossa prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai aderir. Nós temos muitos casos desses em Angra. Eu, como sou da comissão também, da assistência na Câmara, a gente trabalha muito com essa parte também.